E aí, tamo de volta com mais Final Fantasy IX, o melhor dos melhores. No vídeo passado, a Alexandria foi atacada pelo Kuja e nós tivemos a incrível defesa do Alexander vs. Bahamut. Muito legal. Vamos lá. Ahn... Mognet? Ahn... Mogki pra Modul? Ok. Tem que mandar um e-mail do Mogki pro Modul. Então, vamos explorar a cidade e ver o que tá rolando aqui, né? Ah lá. Zidane! Então, como tá se sentindo? Ahn... Ó... Eu tô bem, eu acho. Ahn... Cadê a Dagger? Você sabe onde ela tá? Não, eu não tenho visto ela. Talvez ela esteja lá em cima no telescópio. Oh, é verdade! Caramba! Cara, não tem nada na cabeça dele além de garotas. Opa! Alguma coisa levada pelas ondas. Cara! Isso não parece nada bom. Sim! Seja lá o que for, eu acho que tá morto. Ei, vocês deviam estar em patrulha. Capitão! Me desculpe, senhor, mas encontramos essa coisa estranha na costa. Um passo para o lado. Eu costumava ser um cão do mar. Então, eu conheço uma coisa ou outra sobre essas coisas. Ahn... Tá morto. Vai encontrar um doutor. Caramba! Ahn... É aqui, né? Ahn... 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 Droga! Macacos me moldam. Eles se movem rápido. Já era a hora de eu começar a conseguir respeito por aqui. Ahn... 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 É a Kina. Que lugar é esse? Oh... Eu tô com tanta fome. A Kina veio parar aqui porque ela pulou na água em treno, né? Ela pulou na água e veio parar aqui. A água trouxe ela pra cá. Ela tava com fome. Ela pulou na água pra comer e se afogou. Ahn... Eu ouvi que o número 2 tem problemas no motor. Parece que a gente não vai pra lugar nenhum por um tempo. Oh, louco. É, sem a névoa não dá pra voar com a nave, né? O regente quer ver você na câmara real. Ok. Ok. Vamos subir. Vamos subir. Vamos ir para a Câmara Royal. Ahn... Você pode ir para as Tocas. Olha. Os guardas aqui ficam de bobeira por enquanto. Então eu tenho que observá-los de perto. É verdade. Eu já enganei uns guardas aqui. Cara, o regente Cid quer falar comigo, mas eu acho que eu posso sair. Eu não posso sair e ver a cidade? Eu gostaria de ter... Eu gostaria que a nave chegasse... Ah, não tem a aeronave, né? Eu gosto de olhar pra essa estatueta antes da aeronave chegar. Bem bonita mesmo. Estatua de Cid Favol I. Por Laurent, artesão da corte, para comemorar o nascimento de Cid I. Legal. Eu tenho que falar com o rei. Eu não tenho como sair daqui. Acho que nenhuma aeronave voa, né? Por enquanto. Porque não tem mais Mist. Vamos lá. Sai, maluco. Base level ou upper level? Vamos vir pro base level. É pra subir. Mas vamos vir no base level. Lindblom Castle base level. Será que dá pra falar com a Kina? Portão da Serpente. Pera aí. Dragon's Gate. Ô, caralho. Pera aí. Eu queria ir pro porto de Lindblom. Aonde que é o porto? Deixa eu ir no Dragon's Gate primeiro. Aqui é se eu quiser sair, né? Não, esse aqui é o Monty. O Monty não tem nada pra fazer, não. Por ordem do regente, esse portão tá fechado. Vamos ir no portão da Serpente, rapidão. Só pra gente ver se a gente encontra a Kina lá. Alguma cinemática, alguma coisa. Acho que não tem nada aqui. Opa! Olha! Uma Kimera Amulet. Olha só! Nada aqui. Vamos falar com esse maluco aqui. E aí, doido? É um dia tão bom hoje que eu não sinto que eu queria trabalhar. Ah lá, vagabundo. Não tem nada aqui, não? Eles encontraram a Kina aqui, mas não tem nada. Não vou pra lá, não. Vamos direto falar com o rei. Não tem nada pra gente fazer aqui, não. Estou indo, Alteza. Vamos falar com ele. Ou a gente sobe pra viajar a Garnet. Aguenta o segundo... Ô, louco! Meu trabalho é muito simples, mas... O elevador não opera sem eu. Tem que ter orgulho, né? No que quer que você faça. Caramba. Tem razão. O elevador não opera sem o cara. Eu pensei que fosse automático. Cadê a Garnet? Primeiro a mulher. Depois o dever. Bom, olha quem tá aqui. Cara, a gente passou por umas coisas doidas, né? Eu, honestamente, não pensei que eu fosse conseguir daquela vez. Mas, como pode ver, tá tudo bem agora. Dagger? Tem algo errado? Ué? Ok. Você tá tão feliz em me ver que não sabe o que falar. Eu não sabia que você me amava tanto. Será que eu fiz algo errado? Muito bem. O que eu fiz errado? Ela não fala. Talvez ela esteja cansada. Muito aconteceu desde a morte da Branny. É melhor eu animar ela. Ei, vamos. Vamos checar a cidade. Vai ser legal. Vem comigo. Tadinha. Acho que ela tá começando a ficar chateada. Talvez eu deva deixá-la sozinha. Acho que você tem muito na sua cabeça agora. Então, desculpa incomodá-la. Vejo você mais tarde. Zidane, você é tão doce. Obrigada. Caramba, mano. Ela não quer falar. My bad. Eu esqueci de falar pra ele pra ir pro quarto do Cid. Ele provavelmente tá lá em cima. Droga. Não, porra. Eu vim ver a menina aqui, mano. Ela tá triste. Ela não consegue falar. Ah, já era a hora. Aí. Por que você tá me seguindo, cara? Eu não tenho tempo pra ficar brincando por aí que nem você. Eu esqueci de te falar algo mais cedo. Sim, o quê? Nossa. Qual o teu problema? Oh. Você teve uma briga com ela, né? Cala a boca. Não é da sua conta? Pega leve. Cid falou que ele queria falar com você. Eu sei. Como? Cara. Eu estive esperando aqui por nada. O Blank é um bom amigo, né? Tá bom, Blank. Obrigado por ter tentado me avisar. Vamos lá. Olha. Olha, maluco. O que tem aqui pra baixo? Ah. Zidane. Aeiko. Sentiram minha falta? Como se sente? Ok, eu acho. Zidane. O regente Cid deseja te ver. Vá para a Câmara Real. Ah, tudo bem. Vejo vocês mais tarde. Ah lá, mano. O Steiner tá legal com a gente, né? Ele não tá tratando a gente mal. É aqui, não é? Vai em frente. O regente espera você. Ok. Deve ser importante, né? What? Até que, enfim, o herói acordou. Eu ouvi que você queria me ver. Qual foi? Depois de refletir sobre o ataque em Alexandria, descobrimos algumas coisas, alguns fatos interessantes. Os fatos, eu acho que você também deveria saber. Os outros estão esperando na sala de conferência. Podemos começar o encontro a qualquer hora. Muito bem, vamos começar. Por favor, siga-me. Ah lá, o velho... Ah lá, o Cid! Caramba, ele desce de... O trono elevador... Caralho. O trono dele é elevadíssimo, legal. Ah... Tá todo mundo aqui? Ah, tá faltando a princesa, né? Ela provavelmente tá lá em cima no telescópio. Eu vou buscar ela. Pera! Ah, já foi, maluco. Vamos começar. Por onde eu devo começar? Self-repro... O que seria isso? Alexandria já era. Eu ainda não consigo acreditar. Tantas pessoas foram mortas. Os sobreviventes não têm mais casa e não têm título. Como isso pode acontecer? Talvez eu não devesse ter ouvido o Eiko e chamado o Alexander. Não, não é culpa dela. É minha culpa! Eu nunca deveria ter fugido de casa. Eu coloquei todo mundo envolvido nisso. Zidane, Vivi, Steiner, todo mundo. Se eu tivesse ficado com a mamãe, talvez eu poderia ter parado ela. É tudo minha culpa. Eu não devia ter assumido o trono. Eu pensei que eu pudesse consertar as coisas, mas... Eu só trouxe miséria pra todo mundo. O que eu vou fazer agora? A cidade agora está toda destruída. Muitos inocentes foram perdidos. Eu consigo imaginar. Vossa Alteza está provavelmente desesperada. Eu nunca testemunhei tal tragédia. Não tinha nada que pudéssemos fazer. Lutamos com tudo que tínhamos, mas foi em vão. Beatrix e eu estávamos preparados para dar nossas vidas. E eu não sei o que aconteceu com ela. Caramba, Beatrix! Nós perdemos muito tempo e esforço reconstruindo Lindblum. Mas eu acredito que vai levar muito mais para o nosso povo se recuperar das suas perdas. Aqueles que sobreviveram têm uma longa estrada à frente. Burmessia, Cleira, Lindblum e agora Alexandria. Kuja exterminou quatro nações. O que ele está tentando fazer? Quem sabe... Vamos só pegá-lo. Não é assim tão fácil. Os poderes do Kuja estão além dos nossos. Como você planeja lutar com ele? Kuja é um homem de muitos mistérios, de fato. Eu ainda não acredito no que eu vi quando estávamos evacuando de Alexandria. O que? O que você viu? Eu vi ele escapando na minha aeronave roubada. Rio da Garde 1. E tinham magos negros a bordo também. Eles não eram os magos negros antigos. Eles estavam falando normalmente. Não! Não, de jeito nenhum. Tenho certeza. Não há dúvida. Por quê? Por que eles estariam com Kuja? Caramba! Esses são os magos do... Da aldeia? Aquela explosão quase destruiu nossa aeronave. Por um segundo eu pensei que eu estava... O que eu estou pensando? O que um tolo pode fazer? O que um velho tolo pode fazer comigo? Ele não pode me matar. Nada pode. Além do mais, ele chegou tarde. As rodas já estão se movendo. Caramba! São os magos! Eu... Eu não vou deixar que ele interfira. Ah lá! Os bobos da corte! O que aconteceu? Ferimentos terríveis você sofreu? Calem a boca! Se eu não posso ter Alexander, que assim seja. Vou encontrar outro Eidolon logo, logo. Ei, você! Eu sou o senhor 234. Cala a boca! Eu não perguntei seu número. As preparações estão completas? Sim! Já era a hora. Zidane, seu papel no meu plano está longe de acabar. Eu vou descansar agora. Voltem ao trabalho. Irmão. Então, basicamente, sua esposa ficou com raiva de você e usou magia para te transformar em um angloque. História triste, não é? Minha personalidade foi meu fim. Mas como o Kuj já conseguiu a nave da Lady Hilda? É isso que eu quero saber. Ele provavelmente... Comandou a comanda para fazer seus esquemas maléficos. Seja lá o que for. De qualquer maneira, eu preciso conseguir Hilda e a aeronave de volta. Que vergonha para um governante acabar assim. Mas não podemos ignorar essa situação. Kuj já tem que ser parado. De fato, precisamos lidar com ele antes que seja tarde. É fácil dizer do que fazer. Nós não sabemos onde ele está. Nós nem sabemos... Nem temos a aeronave para poder encontrar ele. Ele tem razão. A número 2 ainda está fora de comissão. E eu duvido que eu possa supervisionar a construção de uma nova aeronave na minha forma atual. Se eu fosse um homem de novo... A Tânia tem algo que pode ser feito? Eu falei com o Dr. Totti de acordo com esse assunto. E pedi para ele se juntar a nós. Ele devia estar aqui a qualquer minuto. Isso é maravilhoso. Tenho certeza que o Dr. Totti vai ser de grande ajuda. Me desculpe o atraso. Olha lá, chegou na hora. Por favor, perdoe-me ter chamado você sem o aviso prévio, doutor. Obrigado. Obrigado bastante por ter nos dado seu tempo precioso para vir aqui. Por favor, ministro. Não precisa ser tão formal. Eu ouvi o que aconteceu em Alexandria. Estou tão aliviado em vê-los todos de novo. Cadê a princesa? A Eiko sumiu também. Ah, elas estão bem? Não se preocupe, doutor. Elas estão bem. Eiko está cuidando da Dagger por enquanto. Oh, entendo. Que alívio. Então, doutor Totti, eu estava pensando... Eita, chegou aí. Nossa, o que foi? Oh! Vejo que você é energética como sempre. É a Dagger, ela... O quê? Qual o problema? Eu acho que ela perdeu a voz dela. Ela não pode falar. O quê? Vem comigo. Ela está na sala de hóspedes. Espera, aguenta aí. Eu vou voltar em um minuto. Vem, doutor. Eu vou também. Vamos prorrogar este encontro. Concordo, senhor. Vamos. Depois conversamos de novo. Zidane, relate de volta pra mim. Depois que descobrir mais sobre a condição dela. Caramba! Então era séria ela não querer falar? Não era só uma coisa... Do momento ali. Essa parte está muito... Está muito legal, né? Pelo menos... A construção da história está muito bem feita nessa parte aqui. Ahn... Vou... Tem nada aqui, não? Não. Vamos lá. Vamos subir. Sai! Cadê ela? A princesa fica aqui? Não. Essa aqui é a doca de aeronave. A princesa está pra cima, né? Por favor, espere! Uf! O velho está cansado. Ela está sentada na cama. Dagger? Princesa? Princesa, qual o problema? Isso é uma piada de mau gosto. Doutor, não tem algo que você possa fazer? Que tragédia é? A princesa de fato perdeu sua voz. Depois de tudo que ela passou, a morte da mãe, a destruição do reino que ela tanto amava. Ela está sofrendo de tanta dor. Princesa? Dagger? Então é isso? Não tem esperança? Acredito que seja temporário. Mas podem levar meses, até anos, antes dela voltar a falar. Até que ela possa superar o luto. Então tudo o que temos que fazer é esperar? Temo que sim. Essa não é uma doença comum. Precisamos manter o coração dela em paz. É tudo o que podemos fazer. Caramba, mano. Princesa, me perdoe. Eiko, pode olhar ela por enquanto. É claro, o que quer que eu faça? Encontre o Kuja e acabe com ele. Doutor, preciso de uma aeronave para encontrar o Kuja. Me diga como fazer o Cid voltar a ser humano de novo. É o único jeito. Calma, calma aí. Vamos ver o regente. Vem, Ferrugem. Levanta. Princesa, por favor. Diga algo. Você vai ter que ficar cuidando dele também, Eiko. Caramba, mano. Então, tem alguma esperança para mim? Me desculpe, senhor. Precisamos encontrar a pessoa que conjurou o feitiço para reverter o efeito. Droga. Na verdade, talvez tenha outro jeito. Há muito tempo atrás eu vi um livro sobre metamorfose, que discutia métodos de reverter o efeito. É verdade? Sim, no entanto, eu não sei se é de uma fonte confiável. O livro tinha um tom meio cômico. Tem alguma chance de que eu possa morrer? Eu duvido que seja letal, senhor. Vamos misturar três ingredientes e aplicar a fórmula no seu corpo. Vamos tentar. Isso é fácil para você falar. Quais são os três? Uma poção não muito comum, uma poção da beleza e uma poção estranha. Precisam ser misturadas em... Eita, não sei isso não. Cinco, dois, três. Ah, os magos dos tempos antigos usavam essas poções. Elas eram muito comuns nos velhos tempos. Sim, eu esperava que os ingredientes fossem... Seria mais... Eu esperava que os ingredientes exóticos fariam uma cura exótica também. Mas como mencionou, eles não são mais populares. Então, eu não sei se posso encontrá-los. Acho que o Sina tem uma poção estranha e não muito comum. Eu vou cuidar disso. Eu vou dar uma olhada na cidade pelos ingredientes. Estou contando com você. Ah, meu martelo. Está ficando quente. Uou! Droga, eu odeio a altura. Ei, preciso de um martelo. Deixa eu me ver. Aguenta aí. Vou te encontrar um. Só me empresta o teu. O quê? Não. Ninguém usa meu martelo. Só eu? Ah, cara. Vamos? Não. Ninguém toca meu martelo. Só eu? Tá bom. Mas eu ainda preciso de algo para... Pregar as coisas. Ok, vou tentar achar. Caramba. Cara, ninguém usa o martelo dele. Deixa eu ver se tem... Acho que tem diálogo aqui embaixo. Será que tem diálogo aqui embaixo? Não, não tem, não. Cadê o grupo? O grupo está comigo? O grupo está comigo? Não. A gente tem que ir na cidade. Achar os ingredientes que estão faltando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que é só vazar por aqui, né? Vamos vir para cá. Aê, tem um trenzinho aqui. É, essas air caps estão funcionando ainda. Ah, business... Vamos para o business district. Deixa eu tomar uma água. Tá um calor de 36 graus, meus amigos. Vocês não estão ligados, mano. Perguntar sobre a poção. Com o distrito industrial destruído, temos uma grande oportunidade de desenvolver novas tecnologias. Então, quem liga para poções? O que é isso? Vamos jogar carta com você, então, trouxa. Olha essa carta que eu tenho. Um oglope. Ah, vamos lá. Você. Você. Ah, você. Ah. Você. Olha essa cartinha nova. Interessante. Olha só. Ah. Deixa eu ver aqui. Let me see. Let me see. Ah. Caramba, tomou minhas duas cartas. Você está de sacanagem. Boa, pomei. Filho de uma égua, cara. Filho de uma... Filho de uma égua. Filho de uma égua. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah não, ó Química, guardia, mog É sumon Caramba Ainda bem que eu fiz esse item Vamos entrar aqui na loja do Carinha das espadas Peguei a dor de armor Sobre poção Desculpa, não sei nada Poção Eu não sei nada sobre poções Já perguntou pra Alice Beleza, temos uma poção já Que é a da beleza Agora vamos no distrito do teatro Que eu acho que eu já sei onde encontra a outra E o amigo dele tem outra, né? O tal de Kima Vamos só checar pra não ver se tem nada aqui Não, eu cismo com esses cantos aqui Porque eu acho que vai ter item Mas nunca tem Vamos lá, vamos voltar Vamos no distrito do teatro Ó, tá fechado Não é aqui não Não é aqui que passa por aqui Não é por aqui não Antes de ir no distrito do teatro Eu vou jogar mais uma batalha de carta Com aquele NPC Ah, não tá mais aqui Ih, não tá mais aqui, mano Filho da mãe Beleza Beleza Não tá mais aqui Eu vou pro outro distrito Ahn, nada 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 Esse cara não tem nada Talvez aqui tenha Vamos lá Ei, não é aquele Eu acho que é Yo Ah lá, aquele cara Que eu salvei com a mulher Lá em Lá na cidade dos ratos Como vai, amigo? Ei, vocês são um casal de Burmessia Obrigada de novo Pela ajuda em Burmessia Ah, não foi nada Tô feliz em ver Que seu marido tá bem Caramba Sim, minhas pernas já se curaram Graças a você Foi uma luta Mas eu Tô feliz Tive sorte de conseguir sair de lá Alguns dos nossos amigos saíram E foram pra Lindblum também Mas eles dizem que muitas pessoas morreram no caminho Nossa Opa Ah lá Preya Tô tão feliz em te ver Igualmente Tô feliz que todos conseguiram chegar até aqui Sim, foi uma longa viagem Mas de algum jeito Nós achamos o lugar Até aqui Eu só queria que o Dan e os outros estivessem aqui também Perdemos tantos amigos bons De fato Não podemos ficar pra baixo agora Temos que continuar Pelo bem deles e nosso Então Freya O que vai fazer agora? Eu vou atrás do Kuja com Zidane E o resto do grupo E você Nós vamos reagrupar e embarcar Na reconstrução de Burmessia Muitos dos nossos camaradas ainda estão espalhados por todo o continente Na verdade Estávamos esperando que você se juntasse a nós Oh Então eu vejo vocês logo Assim que eu completar meu objetivo Por favor, cuide das coisas até lá Faremos Boa sorte pra você também Obrigada Eu desejo Eu desejo que o Sir Fratley estivesse conosco Caramba Sir Fratley Sim Ah, eu esqueci Queria te mostrar algo Certo, não é? Ei, vem aqui Ah lá Caramba Ele teve uma família Uma ratazana São nossas crianças Eu não achei que eu pudesse manter nossa promessa Quem é esse pai? Ele é meu salvador Oh O que é um salvador? Um salvador é Um amigo muito importante Oh Eu quero um salvador também Ele parece legal Gostei das suas crianças Algum dia a gente vai retornar pra Burmessia Agora a gente está tentando ficar junto Vai levar muito tempo e esforço pra reconstruir nossa casa Podemos brincar agora? Claro Caraca, um monte de criança, velho Vamos reconstruir Burmessia por nossas crianças Certifique-se de nos visitar quando terminarmos Sim, afinal de contas você é nosso salvador Maluco Eu definitivamente estarei lá Caralho Obrigado Caraca, as criancinhas Um monte de criança, velho Poção Eu não conheço nada sobre poção Ahn Eu nunca ouvi falar de nada Caramba Essas crianças aqui estão brincando de quê? Comer queijo? Lá, 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 lá Caramba, mano Burmessia vai ser reconstruída rápido Um monte de criança já E aí, maluco? Pô, tem um baú aqui Lápis lazuli Pra que serve lápis lazuli? Pra que serve lápis lazuli? Lápis lazuli Restaura HP Ô, louco É um summon Pera aí Pera aí, maluco Caramba Ah, não Summon não Ele dá Precisão Accuracy Beleza Sobre poção Eu nunca ouvi falar Se encontrar no meu estúdio Vai em frente e pode levar Ok Dá pra jogar carta com você, maluco? Será que ele tem? Cartitas boas? Pô, vamos jogar essas cartas aqui novas Ah, o bloco Ah, o segredo pra ganhar tetra E eu percebi É só você ter umas cartas roubadas Tipo 2P Não sei quantos P Não precisa ter carta que ataque em todas as direções, não Isso se volta contra a gente Ahn 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 Tá cá Eita Como eu disse Isso se volta contra a gente Beleza Combei Eita Filha da mãe Pronto Trouxa Filha da mãe Não vou jogar de novo, não Não tem carta nenhuma Boa também Ahn Ei, essas são minhas ferramentas Beleza Pensei que fosse uma poção Ah lá Ah Strange Potion Achei Beleza Falta só uma agora Ok Tá bom Tchau Esse era o artista que tinham falado Agora falta aí aonde No 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 amigo do Do Zidane, né Pensei que vocês estivessem todos aqui Zidane, tá tudo bem? Eu ouvi que você se machucou muito mal Ahn Você pode andar Isso é bom Sim Parece que eu tô vivo Você falou com o Blank? Sim Eu vi ele no castelo Então O que tá fazendo aqui? Parando pra dizer oi? Na verdade Eu vim por um favor Você tem uma poção não comum? Sim Ótimo Posso pegar emprestado? Sim, claro Aguenta aí Então Zidane Vai se juntar a nós de novo? Eu não sei Eu vou pensar sobre isso Depois que as coisas se acalmarem É chato sem você Aqui? Ah lá Ganhei a poção Isso é tudo então Finalmente eu posso voltar pro castelo E ver o Zid Ahn Vai usar pra que isso aí? Pra fazer ele voltar a ser humano de novo Ô louco Muito obrigado Ahn Ahn Zid Estou indo Regente You're gonna be human again Vamos lá Tchau 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 O que é isso? Aê, vamos lá Será que vai funcionar essa poção, cara? Será que vai funcionar a poção? Cheguei Ei, consegui tudo Eu misturei as três nessa garrafa Que nem você pediu Excelente, deixa eu testá-la Senhor, tá pronto? Ó, mas o que? Vai em frente É melhor funcionar Muito bem, lá vai Uou Funcionou? Hã? Tem algo errado Ele virou um sapo Ele virou um sapo Ele virou outro bicho Não funcionou Ele virou um sapo O regente virou um sapo Oh, cara Agora temos que... Nunca conseguiremos uma aeronave nova É isso Sem mais poções Sem remédio Nós vamos encontrar a Hilda Colhe... Juntem todo mundo na sala de conferência A Kina vai comer ele Cara, isso é tão péssimo Obrigado por terem vindo O regente tem um anúncio importante Agora ele é um sapo Agora ele é um sapo Eu queria... Me tornar o homem de novo Mas isso é tudo que eu consegui Nós todos sabemos o Kiku já possui E a chave para o nosso destino Precisamos encontrá-la a qualquer custo Mas não temos uma aeronave Podemos usar um navio que eu roubei de Alexandria Que roubamos Artânia, ordene o Z-Bolt Ordene o Z-Bolt para ficar em serviço Para que o navio fique de serviço imediatamente Sim, senhor Então, aonde exatamente estamos indo? Riven! Eu ainda estou pensando Ah, você disse mais cedo que tinham magos negros na nave do Kuja Então, se formos até o vilarejo dos magos negros Talvez possamos aprender algo Eu ainda não acredito Por que eles estão na nave do Kuja? Por que? Maluco, o Vivi está puto Bom, eu estou com o Vivi Acho que devemos ir para o vilarejo dos magos negros Sim, ideia brilhante, mestre Vivi Princesa Você virá também? Ela não fala, porra É claro que ela vai Eu não sei se é uma boa ideia Não se preocupe Eu vou cuidar dela Muito bem, então Vamos para o vilarejo dos magos negros Vamos todos nos encontrar No nível mais baixo do porto Caramba, mano Opa Sem almoço grátis Guizal Piclos de graça Ah, eu já me perdi A cidade é tão grande Com todas essas construções A quina está perdida São deliciosas Delícia Você tem comida deliciosa? Piclos de Guizal de Fresquinhos Eles são deliciosos Sim, esses Piclos Têm um gosto muito bom O que? Isso é comida? Você nunca viu um Piclos antes? Não, primeira vez Eu ainda preciso comer Muitas comidas diferentes E aprender muita coisa Meu mestre me disse para fazer Nesse caso Você devia tentar um Acho que você vai gostar Ok, vou comer Ah lá Então A quina vai voltar para a gente já já, né? O grupo não está junto com a gente Ae, chegamos Ó louco, está diferente Ahn Vocês estão saindo? Tenha uma boa viagem Quem é esse velho aqui? Engenheiro Zibolt O regente Foi difícil de De lidar dessa vez Eu tive que trabalhar Sem aviso É bom que o número 2 Os reparos do número 2 Foram Prorrogados Do contrário Eu não teria tempo Para fazer isso Caramba O regente está esperando a bordo Ah lá Vamos lá Cara Espero que isso nos leve para onde A gente precise ir Ou nos leve para lá No caso Finalmente Encontrei você Quem está falando? A quina Kina O que está fazendo aqui? Aonde você vai Zidane? Aonde você foi? Eu viajei para todo lado Atrás de você Quem é essa? Sua nova namorada? Estou tão cansada De madeira e sarim Eu subi as montanhas Cruzei oceanos Lutei com monstros Você tem passado por um inferno Kina Então Blank Vem também? Sim Me pediram para vir Quem? O chefe é claro Mas não foi ideia dele Foi minha Precisamos de pelo menos Uma pessoa Para ficar olhando a aeronave Quando ela chegar no destino Um sapo A quina quer comer Além do mais Eu devo a vocês Eu me voluntariei Você não nos deve nada O sapo está falando Ok E sarancoras? Ei, quina ama sapos Então é melhor tomar cuidado Talvez eu coma ele? Eu não estou preocupado Eu já tive mais inimigos Como um aglope Ah A propósito Se quiser mudar sua para E fale comigo Ok Para onde vamos? Vamos para o vilarejo Dos magos negros Do outro continente Muito bem Aperte 1 Quando quiser verificar Sua localização Ah lá Quem vai com a gente? 24 Soquina 23 18 22 Vem a dagger 21 Não, pera Já tem muito healer no grupo Acho que eu vou levar os bonecos para upar Vamos lá Ok Temos os comandos aqui Interessante Ahn Muito parecido com Com os comandos das aeronaves Dos outros jogos Ahn Lindblom Harbor Lindblom Lindblom Cruz March Cleira Burmessia Será que eu posso voltar para outros lugares? Tipo Alexandria Nossa Tem um continente diferente ali Cara Meu amigo Caramba Deixa eu dar a volta aqui Agora que a gente tem um barquinho A gente pode viajar Olha só E explorar novos lugares Ihuuu Bom galera Eu vou desembarcar aqui E eu vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy 9 O melhor dos melhores Obrigado por terem assistido aí mano Oi Ribbit 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 Obrigado.